Olá pessoal, olá a todos. Eu tô aqui fazendo um cafezinho da tarde, já tá bem de noitinha, já não é um cafezinho da tarde, né? E aí já até, vocês vão ver o que eu fiz, já tá tudo pronto já, né? Eu não gosto, já até, vocês já até conhecem, vocês já conhecem essa receita que eu tenho, que eu já fiz aí. Então vamos tomar um cafezinho, maravilhoso. Deixa eu forrar aqui a mesa. Hoje tá muito frio aqui na minha cidade, estamos tudo de meia, daqui a pouco vamos tirar, botar uma blusa, bastante roupa. Tá bem frio, só vou fazer uma meiazinha aqui simplesinha, que a gente já, aí hoje já, todos já estão tomando seu banho, já estão lá no banheiro, aí tomando banho, já tá muito frio. E vamos esquentar aqui o café. O café já tá até pronto já, porque a Thaís, eu ia até gravar mostrando pra vocês, tá fazendo cafezinho, mas minha filha já fez a janta, já tá pronta a janta. E aqui já tá o café, ó, que delícia. Vamos botar aqui na mesa, cafezinho, e vocês vão ver o que eu fiz aqui. Olha aqui o que eu fiz, ó. Ainda tá meio quentinha ainda, né? Ai, que delícia. Quando a gente começa, quando a gente aprende a fazer essas coisas, a gente não para, porque é muito bom fazer uma receita dessa, que sai muito mais barato, muito mais barato, né? E fica gostoso, né? A gente comeu um pãozinho de batata desse natural de casa, né? Olha aqui, que multiplicação. Pensa eu comprar uns seis, seis pãezinhos desse, porque eu ia gastar um dinheiro grande. Porque é muito caro, cada um seis pãezinho desse pequenininho, né? Pessoal, vamos tomar um cafezinho? Maravilhoso, essa benção aí maravilha, né? Eu fico feliz de aprender a fazer coisas que traem um grande benefício para a família, né? Um grande benefício para mim, eu aprendendo a fazer pãozinho, eu sou uma pessoa que depois que eu faço a primeira vez, a segunda vez eu já guardo tudo na cabeça e não esqueço mais, né? E aí foi uma beça. Quanta vez a gente ia fazer uma pizza aqui em casa? Fiz uma, duas vezes, né? Duas vezes. Então, eu só fiz duas vezes, eu fazia mais, porque ficou muito bom a pizza, né? E aí, esse cafezinho aqui da tarde, maravilhoso, fica muito bom. Esse pãozinho aí, se vocês provarem, ela foi que é um vício. Não consegue parar, né, Tess? Uhum. Eu estava assando aí, quando na primeira fornada que eu tirei, eu já comi três. Agora eu comecei só mais dois, né, filho? Três. Pessoal, mas é muito bom, muito gostoso, olha. Olha que delícia. Olha que maravilha. Fofinho, né? Fica bom. Esse é o meu vídeo de hoje, mostrando pra vocês um pãozinho de batata, tá? E fica maravilhoso. Tá morninho ainda, tá? Não tá muito quente. Tá bem morninho, né? Pode colocar requeijo, pode comer com requeijão, ou com... O que mesmo, tá? Queijo. Queijo. Ah, um queijinho. É isso aí, um queijinho. A gente pode comer com queijinho, pode botar também uma... Mas o que, filha? Mortambela. Um, qualquer coisinha, né? Um, até mesmo uma geleia. Uma geleia, tá? Uma geleia. Olha, eu tô comendo com manteiga, mas pode colocar também uma geleia nesse pãozinho. É um pãozinho que combina com tudo. Tudo com a geleia de morango, geleia de frango... Toda geleia. Todo tipo de geleia, né? Porque eu já fiz vários tipos de receita de geleia aí. Tem aí no vídeo, no meu canal ainda, tá aí? Tem aí. Então nós já fizemos muitos vídeos. Então, pessoal, esse é o meu cafezinho da tarde. Com um pãozinho desse aqui, esse frio, né? E com um pãozinho desse gostoso, muito bom, né? Eu fico grata a Deus por esse dom de fazer comida. Por esse dom de fazer uma receita dessa, né? Eu tinha muita receita dessa guardada. Mas eu... Deixa eu tomar um cafezinho que eu tô tossindo. Eu tinha muita receita dessas guardada. E eu ficava comprando, comprando pão. E com a receita dessa em casa. Várias receitas. Tá tudo antigo. Tá tudo antigo. Tá de gordão. Tanto é que eu guardo na cabeça. Depois eu não esqueço mais. Então eu fico muito grata fazer isso pra minha família. Pra mim, né? Mesmo. E um dia, quem sabe, eu não coloco tudo. Eu começo a vender pãozinho caseiro. Que é uma maravilha. Pena que vocês não estão aqui. Porque se vocês começarem a comer, não vai parar mais. Porque é muito bom. Então eu repito essa receita várias vezes. Que eu repito essa receita. Porque ela é muito boa. Né? Minhas filhas gostam. Eu também gosto. Eu fico grata a Deus por esse dom de fazer comida. Fazer doces. Fazer pão. Que agora eu aprendi a fazer. E agradeço também a Deus por esse dom de fazer essas receitas maravilhosas. Um beijo pra todos vocês. Eu ofereço esse café maravilhoso, simples, de tarde pra todos vocês. Uma tarde abençoada pra todos. Muito obrigada. Gratidão a todos. Tchau. 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 Tchau.